3TPs, cara. O que vocês acham desse fato, hein? O que vocês acham desse fato, cara? 3TPs no meu time. Tem um Harmen Dinger ADC, mano. Ai, ai. E tem um Harmen Dinger ADC no meu time, cara. Quando o galera tá no Diamante 4, que nem o Mado Diamantinho, os dois falam é o lixo. Isso. Isso. Faz isso mesmo. Bem inteligente esse cara aqui, né? Ok, eu tenho que ajudar ele, cara. Eu tenho que botar a pressão de alguma maneira. Então, eu tô contra um Pantheon ou Echo. Não sei qual que é. Será que eles estão aqui? Eu ajudo ele, cara? Eu vou ajudar ele um pouquinho, mano. Nossa. Não vai dar pra ir. Que desgraça de jogo, hein? Olha o meu Harmen Dinger ADC de TP. Peraí, tem dois Monodir nesse jogo, cara. Tem o Guardian undir. E o negócio, cara. WTF? Eu dou muito dano no Level 1, cara. Ok, eu tenho que tomar cuidado. Nossa, mas tem vontade de mostrar a maestria de Pantheon, mano. Eu vou agressivar ele um pouquinho aqui. Fazer essas troquinhas. Porque aquele pouco no Level 1 foi muito bom sobre ele. Agora você joga safe, cara. É que eu vou mostrar pra vocês aqui uma Queen de qualidade, tá? Inclusive, eu vou fazer testes com ela. Eu tô com Runa Full AD, cara. Eu vou fazer crítico pra ela nesse jogo, tá? Ok, dei um dano nele ali. Não queria ter tacado no Minion. Queria ter tacado nele. Só que eu tenho que tomar cuidado com o Dinger aqui, mano. O Double Flash deles me mata, mesmo eu tendo Flash. Então, por que eu não tô guardando? Nem eu sei. Espera aí tacar o negocinho na... Aí, nice. Ok. Ele me baitou, na minha opinião. Ah, tá worth. Ele me baitou, mas achei... Não foi worth isso, não, cara. Não foi worth isso. Ok, esse foi um mata-macaco. Tá? Não tem desculpa. Como o Dinger tá vindo aqui... Acho que ele mata, cara. Não mata. A gente acabou focando as pessoas erradas. Interessante. Ah, a vilha continua. Ok. Fui eu, macaco, esse jogo aqui, mano. Mas tudo bem, cara. Tudo bem. Ixi, mais um vai ser solado. Tem Flash? Não. Eu fui macaco esse jogo, tá? Não mostrei a qualidade minha de jogo aqui, mano. Não mostrei a qualidade minha de jogo, cara. Infelizmente. Peço perdão. Vocês me perdoam, mano. Não mostrei, cara. Não mostrei a qualidade de jogo, cara. Dá um TP aqui, vai. Vocês me perdoam, mano. É toda vez que eu tenho presença de jungler dessas merdas, cara. Já viu toda vez que eu tô contra o Panteon, meu jungler vem aqui? Não vem top. Foca bot. Pronto. Me perdoa, galera. Eu vou recuperar aqui esse jogo, tá? Porque sempre quando acontece isso, cara... É a terceira vez que eu caio contra o Panteon top, meu jungler vem e atrapalha. Em vez de eu tacar o pra ele recuar... Tava mó de boa a lane pra mim, sabe? Esse jogo aqui tá muito estranho. Harman Dinger, 3TP, Udyr, Panteon, né? Como é que tá minha bot lane? Ok. Não, esse jogo aqui, vocês me perdoam, que eu vou jogar melhor agora, mano. Eu tô com double sustain aqui nas runas. Nos itens. Eu acho que vai ser uma boa. E aí eu vou fazer crítico pra ela também. Que item rushou? Ok. E aí pegou duas kills ali, ou seja, pegou o equivalent a uma kill. Duas assistências, quer dizer, né? Ok. Mas se a Ahri continuar morrendo aqui, a gente vai perder esse jogo, cara. Se a Ahri continuar morrendo. A Ahri. Porque o top lane morrendo aqui... Mais... Negocinho... Vai ser difícil pra gente agora, mano. Espera pra você tacar as coisinhas ali. Nossa, como que deu errado isso, mano? O segredo contra Panteon... É você ficar dando poke nele. E tentar prever quando ele tacar o pulo em você. Se você ganha... Mas eu não consigo fazer isso, cara. Talvez porque eu esteja velho. Como que eu ganho dele aqui agora? Ó, quer ver? Já? Ai, ai. Nossa, como que eu não percebi que tinha gank aqui, mano? Deia ter caído... Vocês sabiam que ia ter gank ali ou não, mano? Como que eu não li isso, hein, cara? Que merda, mano? Eu devia ter lido isso, cara. Como que eu não li? O dia que aparecer na stream, provavelmente. Porque não faz ele gankar. Vocês leram isso, cara? Era óbvio que tinha gank aqui. Eu não li, cara. Tô decepcionado comigo. Eu falei pra vocês que eu decepciono vocês mais uma vez, cara. Era óbvio, mata. Porra. Não achei. Eu não consegui ler essa parte, cara. Que pena. Ele foi base? Vou continuar jogando bem safe aqui, hein. Ele pode estar aqui agora. Eu quero ver. Eu vou tocar um W aqui. Ah, mano. É minha mesma. Eu vou jogar de Uriki, não. Quem sabe eu jogo na Smurf. Aí eu jogo, beleza? Beleza. A Wave, mas vai ficar, mano. Vai ficar boa ou ruim? Eu já tô level 6, né? Tá de boa, tá de boa. Achei que eu tava level... Negócio. Eu gosto de deixar a Wave assim, na verdade. Eu falei pra vocês que ia fazer crítico, né? Vou fazer crítico, mas calma aí. Não agora. A minha Arya já tá 0-3-0, cara. Dá pra ver que ela é uma ótima jogadora de LOL. Eu quero matar esse Echo. Ele tá bem forte. Mas acho que eu mato ele. Eu vou fazer Dursky Blade. Depois crítico. E depois voltar com mais crítico, sabe? Com essa tematização minha que eu não sei se vai rolar. Preciso tomar um certo cuidado agora. Talvez tentar ajudar a Arya. Não puxa isso, cara. Nossa, ele tem ult ainda. Que pena. Só faz ele gastar um pouco de recursos. Porra, mano. Como é que o cara tem ult ainda? Alguém sabe me dizer? Ó, o Grass tá ganhando o bot, mano. Ele tá com menos farm. Eu ainda tô com mais farm que o Panteon. Ele tá aqui, será? Tá? Ok. Põe uma ward aqui. Ela vai tomar gank de novo. Ela é bem ruinzinha. O Panteon vai ultar, com certeza. Não. Eu posso tomar dive deles aqui, mano. É uma pena. Ah, Arya já tá 0-4, mano. Que triste, né? Então ele vai ficar atacando bola em mim o jogo todo aqui? Acho que eu devia ter feito crítico level 1 com statique mesmo. Fazer o teste. Então essa Arya aqui vai feder o joguinho. É isso? Tô com mais farm que esse Panteon, cara. Não vem top. Ele realmente quer vir aqui. Não vem top, cara. Ele vai morrer de novo o Kuldir agora. O Kuldir tá me campando. Ele quer aparecer na stream, mano. Caralho, mano. Nunca vi um Panteon tão ruim. Toda é uma história de minha vida. Ele joga muito passivo, cara. Sendo que Panteon estupra a Queen. Merda, eu gastava tantos recursos pra matar a Sari cansada de pegar a kill. Merda, eu gastava tantos recursos pra matar a Sari cansada de pegar a kill. Ah, boa Arya. Jogou bem, mano. Eu preciso de mais um pouquinho de farm. Agora eu vou taxar ela. Aí, fodeu. Aí. Ok, você sai. Como que eu não li isso? Sabe o que eu queria? Eu queria só tacar bombinha. Pra recuperar meu farm. Eu queria ter 1.300 de gold. Por isso que eu fui farmando. Eu não vi ele descendo aqui, mano. Eu não vi ele descendo. Mas foi worth. Porque custou o Panteon morrer no negócio, cara. E olha que tanta pressão que eles estão perdendo aqui. Ela devia dar a volta por aqui, mano. Porque deu o kill mais assistência. É uma mula mesmo. Eu só queria fazer isso aqui, mano. Que merda. Eu queria o farm, entendeu? Por isso que eu queria o kill ali, mano. Porque senão eu não teria morrido ali, mano. A diferença é que a Arya fica forte e a Queen não. Vamos ver. Vamos ver, cara. Veremos. Ele tá achando que é quem, mano. Ela dando TP no top. Eu imagino que eu ganho dele, cara. Quem ganha? Será a ECO ou a Queen? Ok, vamos ajudar meu time. Dragão das nuvens. Queria ser pior. Sacar um negocinho aqui, mano. É muito chato jogar contra Trash, cara. Eu odeio esse herói, mano. Esse herói tá literalmente o dos mais fortes. Ele pode tá aqui. Não tá nem. Foi base pra vida dele. Patética. Panto tempo pode tá vindo aqui. Ok, nice. Esse aqui é muito bom pra gente. Não sei. Vai dar tão certo assim, mano. Caralho! Veio todo mundo aqui, mano. Eita! Cadê a Arya, mano? Ah, tá top. Beleza. Caralho, 5 top. Cara, mas morreu 3x3, cara. Foi bem worth isso. Foi bem worth, na minha opinião. Vocês acham que foi worth isso? Ó o TP. A gente tá rodando triple TP esse jogo, mano. A gente tá rodando triple TP esse jogo, cara. Mas foi worth isso. Foi worth. A Arya conseguiu voltar um pouco. Ela tava bem cansada pra ver nesse jogo. A gente tem triple TP esse jogo. Patético. Como é que o Pantheon foi da Romy? Sabe? Esse cara aqui é aquele Mono Pantheon cansado, mano. Holy. Ele é muito cansado. Ele é muito safe. Sabe? Ok. Eu preciso tomar o certo cuidado aqui. Ele vai conseguir puxar a wave toda hora. Pantheon é safe demais, cara. Mas eu preciso tomar cuidado aqui, mano. Ó. Sabe, é isso que eu tava com medo. Como é que eu vou morrer? Hum... Ai, ai. Trash tá ganhando esse jogo. Eu sabia. Nossa, cara. Você não para de morrer, não, mano. A gente vai perder por causa da Arya esse jogo, cara. Como é que morre seis vezes? Vocês vão levar essa torre? Nossa. Nem a torre eu já consegui levar. Putz, mano. Esse cara joga muito mal essa Arya, mano. Minha boss não conseguiu fazer nada ali também. Eu sabia que tinha nego ali, sabe? Foda que o Hulk do Trash acertou, mano. Acho que a composição desse é bem lixa. A nossa é melhor. Eu só não sei como é que ela tá perdendo pra esse Trash... Pra esse Pantheon horrível, mano. O cara não consegue botar pressão de Queen. Ela tá perdendo pra ele, mano. Qual que é a lógica disso? Ó, tem que tomar cuidado e vai flechar aqui. Eu gostei dessas runas aqui, mano. Ok, foi worth isso. Foi muito worth. Como vai ter nego vindo aqui? Tem que tomar cuidado. Ó o Trash vindo. Eu vou dar uma volta. Ok. Será que ele tem ult ainda? Ele tem ult ainda, o Pantheon? Eu vou assumir que o Pantheon não tem ult, cara. Eu vou assumir que ele não tem ult. Eu não sei... Ah, nice. Porra... 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 Ok, o Echo tá ganhando esse jogo Não vi o Echo, eu tô jogando mal, mano Tô 2 barra 5 também Eu preciso, vamos lá, vamos focar, cara, vamos focar Eu preciso parar de jogar desse jeito Aidético que eu tô jogando, sabe Eu tô jogando muito mal agora, mano Todas as vezes que eu morri foi o over extend meu, sabe Fiquei cansada Mas em partes tiltadas por causa dessa aria horrível que tem no meu time, sabe Em partes, por causa dessa aria horrível, mano Vamos ver Foda que eu fui counterado esse jogo, né Que nem eu falei pra vocês que o Queen é ruim contra o Panteon Se eu tivesse sabido, se eu tivesse sabido contra o Panteon Eu teria feito o diferente Nossa, ele errou o ult, cara Vamos lá, cara, eu vou dar engage aqui, foda-se Vamos limpar essa ward aqui A gente levou pelo menos uma torre do jogo, né Tá worth E eu preciso fazer uma build anti-eco Então eu preciso ver que item eu tenho que fazer esse jogo aqui Eu ia ficar splitando aqui, nem mongoloide Ele tem 10 stacks, ele tá bem forte, cara Esse cara aqui tá bem cancer, mano Eu vou entrar na área do ult, mas não é worth, não Nice Não consigo ganhar dele agora, mas Whatever Eu consigo, mas eu vou aguentar ele E assim que eu completar late game, eu devo solar ele Late game, eu devo solar ele Cara, eu vou ser bem sério Cara, eu gostei dessas runas que eu fiz aqui pra ela Dessas runas e talentos Eu gostei, mano Não tô zoando quando eu falo isso Eu gostei pra caralho Fizeram o dragão Ele tá por perto aqui O que é que eu perdi essa vida, mano? What the fuck, cara? Ah, meu filho Você tá cansado, hein? Eu sugiro você Repensar o jeito que você joga esse jogo Tá mais cansado que eu É que você tá afidado, mano Você não pode morrer assim Sua mãe ensinou isso na escola, não, cara? Quando você tá afidado Você não pode morrer, cara Ai, merda Ah, vai, se fuder, querido Ixi, esse cara dá engage mesmo Esse panteão Quem acha que eu vou morrer ainda? Ha! Eles vão fazer o Baron Guarda Baron Tem o Deer Eles podem fazer esse Baron Vamos puxar essa outra Wave Cara, gostei dessas runas pra Queen, mano Será que eu contei o bicho perdido? Só que assim, cara Eu preciso fazer uma build equivalente Pro split de duas pessoas Porque eles vão ficar split nesse jogo todo, mano Porque a natureza dos heróis cansados é assim, mano Echo O Deer, Panteon Mas, Echo é um Deer e Panteon melhorar Vamos ser sinceros, né, mano Então a natureza deles é essa, cara Dá pra gente ir ou não? Caralho, mano Esse cara joga bem, mano Ok, fudeu Da puta Ai, querido Isso foi worth, hein Ó, tô falando A natureza cansada do Echo É ficar splitando, mano Eu ia fazer statique Se eu tivesse mais fácil Mas como tá mais difícil Vou fazer Phantom Dancer Aí agora eu vou fazer uma espada do rei Cara, eu amei essa build E esse talento aqui De sede de sangue Pra Queen, mano Eu dando um burst do caralho Mas sabe por quê? Eu tô com runas de AD também, cara Talvez seja esse motivo Que se eu tivesse Thunderlord Seria um pouco pior Mas que nem eu falei Olha a natureza cansada Esses heróis, mano É isso, entendeu? Eles vão ficar splitando Até o talo Mas daqui a pouco Split não vai dar 100% certo Nesse jogo, sabe? O único problema nosso aqui É a Ari Que joga mal pra caralho Ela sim que tá Atrapalhando a gente De melhorar esse jogo Mas ainda se acha Que a gente vai perder A composição deles é ruim Mas acho que ela vai ser Um pouco pior Cara, eu gostei Dessa build Um ano que eu fiz pra ela Quem que pegou? Foi ela ou ele? Que merda O Deer gastou flash Interessante Tá, eu acho que agora Eu vou fazer a espada do rei Esse jogo Tem alguém aqui, mano Ah, ele Esse ego vai ficar fazendo Essa natureza cansada De split dele Entendeu? Toma um certo Cuidado Que ele vai querer Tocar a bolinha dele Em mim aqui Aí você recua Ó, tá vendo? Ele tá level 14 Eu tô level 13 Ok A diferença é que O bom de cunha É que ela é anti-splitter Cara Ela é um galho squishy Se acha que o braço Vai ser o de seis Cara, porque galho também é bom Contra a split Ele consegue tancar Um Shen também Porque depois que eles ultam Eles chegam perto do teamfight Ah, a Queen também Só que aí a Queen tem impacto Maior de dano Entendeu? Posso morrer aqui, mano Dessa posição que eu tô Um combo dele Ele me mata Ah, não importa Tem que ficar olhando Aqui também E agora O que tem que eu faço? Ela consegue chegar cedo No teamfight Mais rápido que esses caras Entendeu? Olha onde que ele tá, cara Então não faz sentido Isso que ele tá fazendo Honestamente Não faz sentido algum Cara Esse spitzinho patético dele Entendeu? Aí ele vai ficar fazendo 3x o jogo todo, mano Mas contra a Queen Não é uma boa, cara Ó, tudo aqui Ele pode morrer até aqui, mano Nossa, isso não, mano Aí Eles vão levar a torre Provavelmente, cara Talvez por um bem comum maior Ainda assim Mesmo eles levando a torre, galera A gente prendendo essas torres T2 Aqui, cara Ainda assim Conseguimos lidar bem Mesmo eles levando a torre, cara Porque essa tática De levar a torre Elas funcionam Até um certo momento Elas funcionam Até um certo momento Tipo Não vai ter como Chegar até aqui, sabe Agora Agora Se eles ganham Late game, cara Eu ainda acho que eles são melhores Que as de late game Mas como tem o Kong O Kong é bom no teamfight O Kong parece que entende das coisas Não sei, mano Fica a dúvida Entendeu? Tem vida? Tem Por que eles vão Vamos tentar ler esse panteão? Ele ativou o Yomui Para o UTP dele Por qual motivo será, mano? Vamos Por que será que ele fez isso? Eles estão no barão? Ou não? Ok Rola o que, mano? Queen de Zônias Esse jogo aqui Eu acho Não sei, cara Se eu fizer Vai ser late game Se eu fizer Se eu fizer Queen de Zônias Vai ser late game Se eu tivesse morrendo mais Tivesse mais nesse jogo Com certeza eu faria Zônias agora Mas não vai ser bom Que Zônias é o item teamfight Não é split Vai ser para baitar o time em mim Mas como eles estão splitando tanto, mano Não vai rolar não, mano Muito provável Vamos tentar peitar ele Que o meu TP está pronto Tá vendo? Eu quero fazer ele perder tempo comigo, mano Ah, ele vai ficar splitando Patético isso Eu falei para vocês Cara, ele nem aguenta mais O cara que está Com zero stacks Na Na Mujai, mano Ele está se fudendo para mim Agora, olha isso Estou falando Essas runas aqui de Queen Para ser um boas O talento também Ó Como é de se esperar Eles vão levar até a T2 Que a gente tem Olha isso Será que vai dar certo isso? Mano É arriscado E recua Ele vai ficar splitando Mas lembra Isso só vai dar certo Até uma hora do jogo Depois disso Não vai servir para nada Olha isso A composição deles São muito cansada, mano Eu estou dando esse jogo Aqui nas entrelinhas Cara Aqui Mano, olha isso Vai tentar splitar Contra uma Queen Boa sorte, cara Boa sorte, mano Boa sorte, cara Meus parabéns Isso Tenta splitar Com seu horário cansado Aí, vem Olha isso Eu estou dando esse jogo Aqui nas entrelinhas Mano, olha isso Prometi para vocês Que eu ia jogar melhor, mano Agora que eles levaram as T2 Não tem como Mas levar T3, mano Não tem Não tem como Não tinha usado O meu negocinho ali A gente pode perder A equipe toda agora, mano Recua Isso aqui está muito fácil De ler o que está acontecendo, né Base Battle É cansado Os heróis deles no split Falando para vocês, cara Queen é anti-split Essa galera Que a Heart fez na Queen Hoje em dia É Queen para splitar Só Não serve para mais nada Ela não anti-splita Os moleques Ela participa Depois recua Para voltar Para o split Dos moleques Entendeu Então é bem cansado Esse estilo de jogo Deles, mano Eles tem Tipo, eles são horríveis Pelo visto Esse dia sabe correr Sabe Se quer correr Que você não pega um Singed, mano Não é? E eu acho que já estou na posição De eu solar todo mundo Menos a Kate Ó Olha isso E a gente tem 3 TP também, cara Ou seja A gente countera plenamente A composição deles Em termos de split O EQ talvez esteja aqui, mano Eu quero jogar agressivo Cadê ele? Ok Jogou esperto É esperto agora Ok, ele recuou Eu se fosse Eles iam baron, mano Na boa Eu estou lendo Nas entrelinhas No jogo deles Ó, o Pantheon vai morrer de novo Olha isso Olha que lol Só que aqui, cara Vai ter treta Mesmo matar esse Pantheon Eu prevejo que meu time Vai morrer no mid Ou coisa assim Então eu preciso Fazer algo aqui, mano Vamos fazer isso lá com a Minas Capa Ó, eu tomaria cuidado Com esse Harming Dinger Vou ficar perto dele, cara Só vou nesse cara aqui agora Só vou nele Então nem mais Dou um engage aqui nele, mano Ok, vamos fazer o Hum Baron é nosso Com o Harming Dinger por perto, mano Vamos batendo esse Pinstaur aqui Mano Faz isso Meu Deus Fudeu Mais E aí, dá pra eu dar engage? Essa é a pergunta Dá esse engagezinho ali Vou ignorar esse cara Vou no Dinger aqui Vou no Dinger aqui Ou nesse cara aqui O Eku sobreviveu? Deixa que eu mato ele Relaxa Eu mato ele Termino o jogo Nossa, filho da puta Alguém que limpa Ok, dá pra terminar Não, dá não Dá não Recua Drag Eles vão fazer o Baron agora Mesmo sem o Panteon O Kong por perto Então o que eu vou fazer aqui Ok, talvez eu consiga ajudar, mano Será que dá tempo de ajudar? Eu não mato ele não Dá visão Que raiva, mano Gastamos recursos demais neles Eu não tô dando em tanque Tinha visão, cara Alguém poderia me dar uma skin do Lee Gosto muito tempo Não tenho uma pra comprar Chama PV Whisper Escreveu Zika Antivírus Ai, mano Essa foi boa, cara Ai, mano Essa foi boa, cara Faz bote taxpeed Nem a pau, cara Você tá louco Não, nem eu vou fazer bota não Bota o pacuinha cansado Vou fazer crítica agora Comando, mods É verdade Cadê os mods aí? Skin do Lee Exclamação, skin do Lee Esse eco tá muito cansado, mano Cara, essa minha queen tá boa, galera O que vocês tão achando dela? E olha o que eu tô usando Cadê os mods? Tem nenhum mod mainstream não Vai fazer o comando Do Lee Exclamação, skin do Lee Faz aí, mano Comando Crie aí, mano Coloca isso aí Oh, mano Eu tô jogando bem esse jogo Meu Deus que Blade sabe Que tem nenhuma large aqui, mano Ela tá perdida Tadinha Só vai nela Bom, vocês sabem que eu tô morto Creda, esse ignite raiz aí Cara, eu tô falando pra vocês Cara, o único legal Que eu não bato lá é a Cait Vocês viram? Aquela me derrete Talvez leitinha que essa bitch eu consiga Hum, você já, cara Já a nova zona Tá muito melhor Eu tenho um fucking comando Ganhei a vida Pode banir Ih, então só que você falou isso Vou remover o comando, hein Eu não gosto de baits, cara Só o que você falou Remove com skin do Lee Pronto Alguém remove aí, mods Remove não sei como é Remove não, cara Ih, meu filho Foi só você falar, hein Se tivesse falado, você ia ganhar Só o que você falou Não vai ter comando, mano Quem manda ser trouxa Remove aí Quem colocou de volta, mano É trouxa mesmo, né, mano Del com... Obrigado Comadara Eu sou top level do jogo, cara Bem farmado Eu solo qualquer um Menos... Talvez o Dianne Solou também, não Oh, eles estão no barão Suas mulas Que isso? Alô, caí? Alô? Caiu? Alô? Vocês viram isso? Vamos irritar esse barão? Cara, a gente deixa pra perder esse jogo Porque aqui a gente tá bem farmada E o Fizz não, mano O Harman Dinger A gente não tem a DC Mano, esse cara vai dar Overextend de novo Atrás das linhas inimigas Que isso é bom? A gente pode perder esse jogo Ok, sim Esse TP meu que é bom Tá vendo? Tendo jogar contra o Queen Pra você ver splitando Seus mongoloides Cara, o meu E Ele cancelou o negocinho Da... Ixi, esses ingredientes Deve ser bons não, hein Desmuta E fala GG daqui a pouco, mano Entra na... Na redenção Faz proxy sempre aqui Pra facilitar A wave do bot A puxar mais rápido Será, dá pra ganhar? Matei um Vou matar outro Que isso? Eu tenho os Unias Ok, não vai dar pra terminar o jogo O paladour passa mal Como que foi impossível isso? Nossa Essa zona pode ter acabado o jogo pra gente Eu só vou recuar Recua Eles zombaram E agora? Que bota eu faço? Não, ok Falador, não faça mal Eles se tancaram pra caralho Eu vou precisar de penetrar esse jogo, mano Beleza Aqui tem o faça agora Dano Eu vou fazer essa bota de correr aqui Que isso? Que isso? Olha isso A gente pode perder o jogo aqui, mano Agora é me cair, hein? Meu filho Nossa, cheguei demais esse jogo, mano de Queen BG BG Pra mim foi um ótimo game Eu tenho os Unias, então é bem de boa isso Nossa, meu FPS tá muito baixo Cara, essas ruas de Queen Cara, meu FPS tá 40, mano Que bosta O que tá acontecendo? 33? Por quê? BG bigodes E voltamos Pro Alu Mestre Me dá parabéns Pela Milazésima vez seguida, galera Me dá parabéns Pela milazésima vez seguida, mano Você vai ver Live B2 hoje? Talvez amanhã Que injusto Eu não ganho nem S Não? Por que você não quer dar parabéns? Aí, ó Falei pra vocês Que hoje seria o Mata Que joga bem, mano Aí, ó Meu dano, cara Olha só Que orgulho do meu garoto Mata, mano Orgulho de mim mesmo Meu Deus Faz Trinamera com o Lacrinex Proxy Eu vou pensar Se eu ficar naquele lado do mapa Eu faço Vamos pedir Trinamera agora, mano Mestre é o grátis Pega Joguei bem, não, mano? Beleza Fui analítico Esses últimos jogos Com vocês